Se eu te olho assim, o que isso quer dizer? Que eu te quero sim, tão teu, tão teu Arranquei de mim, pétalas de dor Rancor de mim, agora, agora Se eu te olho assim, o que isso quer dizer? Que eu te quero sim, tão teu, tão teu Arranquei de mim, pétalas de dor Rancor de mim, agora, agora Se eu te olho assim, o que isso quer dizer? Que eu te quero sim, tão teu, tão teu Arranquei de mim, pétalas de dor Rancor de mim, agora, agora, agora Música Primeiro- start-up Sito, que é Yeti Sami Karaí, Aibikangikeru Bokuya Mará, Opara Bokuya Bokuya O rio só tem piranha, sereia Só tem no mar, namora, meu bem Meu amor é me deixar, não faça eu chorar O rio só tem piranha, sereia Só tem no mar, namora, meu bem Meu amor é me deixar, não faça eu chorar Não faça eu chorar Não faça eu chorar Não faça eu chorar Se eu te olho assim, o que isso quer dizer? Que eu te quero sim, tão teu, tão teu Arranquei de mim, pétalas de dor Rancor de mim Agô, 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 agô Não faça eu chorar 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 Não faça eu chorar Não faça eu chorar Não faça eu chorar Me dá uma grande tristeza Dá vontade de chorar De ver o meu rio Nosso ar para secar Meu rio não se vai Não tem uma grande tristeza Meu rapaz E agora irá de Zú E lua Nátia Cari de Chocó